Tum, tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa roivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, que cantastei uma vez Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tum tentando, tum quicando, tum sentando Jogando a bondade, vai, tentando Tum quicando, tum sentando Vai que vai, 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 quicando Vai que vai, vai, quicando Vai que vai, quicando Jogando a bondade, vai que vai, quicando Vai que vai, quicando Jogando a bondade, tums Já te falei que eu não preço, que com nós é sem massagem O meu nome e tu conhece, sobrenome sacanagem Aê, tu conhece o Vitor Sousa? Tu conhece o Vitor Sousa? O cara é cachorro A morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando o pé, encostando o pé Encostando o pé, jogando a bunda proé Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Tá certo?